Eu quero lhe pedir a sua vida, porque a mim eu já lhe entreguei Eu quero lhe pedir um pouco de amor, porque o meu eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma, eu quero mergulhar no sentimento seu Se for para sofrer, não quero estar sozinho, por isso não venha falar de adeus Olha, não deixe apagar, esta chama de amor, este louco desejo Não se morre de amor e de beijo, o que mata é a solidão Olha, não deixe morrer, este amor que devora esta paixão ardente Não me deixe um minuto ao sentir, dos desejos do seu coração Quero possuir de corpo e alma, eu quero mergulhar no sentimento seu Se for para sofrer, não quero estar sozinho, por isso não venha falar de adeus Olha, não deixe apagar, esta chama de amor, este louco desejo Não se morre de amor e de beijo, o que mata é a solidão Olha, não deixe morrer, este amor que devora esta paixão ardente Não me deixe um minuto ao sentir, dos desejos do seu coração